Mano, um brasileiro ele simplesmente decidiu fazer um projeto de um Ben 10 do PS2 Remake, mano, simplesmente incrível. O nome desse brasileiro é Mosquito e ele refez todo o jogo e agora ele tá planejando lançar todos os aliens que tinham em Ben 10. Até mesmo colocando os aliens do Ben 10.000, cara, tipo o Iguana Ártica, o Chocante, o Cuspidor. Você pode achar que isso daqui é simples, mas pra um brasileiro que tá trabalhando sozinho e com um grupo de amigos ou pessoas que tão se voluntariando, é um puta de um projeto. Então sem mais delongas, já se inscreve e deixa seu like no canal porque eu vou jogar esse jogo e vou falar o que eu achei dele. Não me decepcione, Mosquito, não me decepcione. Iniciamos aqui a gameplay de Ben 10 Hero Time e o jogo tá bem maneirinho, ó. Já começa aqui com o Ben sentado em volta da fogueira junto com o Bomax e com a Gwen. Ó, sinistre, sinistre, enfim, ó. Vamos ver o que que tem aqui. Modo história, né, do jogo, porque modos histórias, são modos histórias, modos histórias são fó... Mano, dronezinho do Vilgax, bora socar aqui. Tá louco. Mano, parece ser igual ao jogo clássico mesmo. Então, tem um R aqui que dá pra... Sou vesgo... Mano, moleque. Moleque. Ou eu sou vesgo ou eu não consigo acertar. Ou não dá pra acertar mesmo, não. É, acertei, pô. Eu sou vesgo mesmo. Pô, Yeizen. Tá da hora, ó. Já mudou aqui o cenário. Ficou mais escuro. Tenho que alien. Tenho diamante, eu tenho besta e também tenho o chama. Eu sou o reflexo da sua derrota. Ah, mano, o jogo tá da hora, hein. Ó, se liga. Tô sacando aqui como joga. Dois é um ataque especialzinho assim, ó. Ó. Não deu. Não deu pra atacar o especial, não. Tô, sério. Mas é mais esquisito, mano. O bicho, ele... Ele vai pra... Ô, esse andado do besta parece que o cara tá com... Com a perna. Ah, ainda consegui. Mas não matou, não. Os caras têm muito mais vida que aqueles outros lá. É louco. O bicho dura demais, filho. Pera aí, família. Pera aí. Bora conversar direitinho, rapaz. Tome. Ah, você acha que eu tô... Ih, Zé, rapaz. Nada. Oi, tem as skins, né? Andei aqui pra skin do albero. Inclusive, hoje é dia de churrasquinha aqui em casa, filho. Ah, saca aquela carne. Era um bagulho. Tá difícil aqui o controle, tá? Controle da hora, não. Controle bem... Bem dificinho aqui. Porque você tem que apertar três vezes pro... Chama... Conseguir... Não. Tá de sacanagem. Olha aí. Muito de sacanagem, mano. É difícil já o chama. Não é fácil causando diamante ou besta. Eles têm ataque, tipo, em área. Ó, por exemplo, o besta, ó. Nossa, que bagulho feio. Desculpa aí, mosquito. Mas ficou feião, mano. Não é que ficou feio. É que ficou estranho, mano. Um Vulp Monster, assim, vermelhão. Também todos os aliens do albido não precisam ser de uma cor diferente, tá ligado? É que depois que o albido, ele teve, sei lá, aquelas paradas, né? Aí os aliens dele ficou... Depois que o Omnitrix dele sincronizou, aí os aliens dele ficou de outra cor. Mas os aliens dele não é, tipo... Você não vai encontrar um Enormossauro vermelho, vermelhaço. É só o Omnitrix que mudou, pô. Senão seria assim isso, né? Esse besta aqui, todo colorido, diferente... As regras da natureza não se aplicam, né? Deixa eu ver o diamante, então. O diamante tá mais parecido, mas eu ainda diria que... Não mudaria muito a cor do diamante do... Diria que não mudaria muito a cor do diamante, não. Porque, tipo, o diamante, o material dele... Tá, existem outros tipos de Petro Sapiens com cores diferentes. Mas não é o caso do Petro Sapiens do albido, que é do mesmo tipo de joia, no caso, né? De material do do Ben. Então não faz nem sentido o albido ser meio roxão, sabe? Tá ligado? E lá, quando ele aparece lá em... Final de Alien Force, né? Final de Alien Force. Ele aparece com o diamante estilo cromatizado. Não sei nem porquê. Não faz sentido nenhum. E ele acaba raptando o Kevin e a Gwen. Aí, quando ele tava lutando contra o Kevin, o diamante dele era igualzinho ao do Ben. Só mudava a cor mesmo, que era... Que era a cor dos olhos vermelhos e as paradinhas mais vermelhinhas. Mas de resto... Mal, né? Vem. Vem que eu tô solando, filho. Vem que eu tô solando. Vem. 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 Tô te solando, filho. Se mexe. É muito fácil solar vocês, tá? Só pra desencargo de consciência. Vocês são meio fraquinhos. Ah, o foda é que... Não, mano. Esse daqui tá descarregando muito rápido. Tá descarregando mais rápido que o relógio lá do jogo clássico. Pô, mano. Pelo menos um minutinho, assim, de diversão podia ter, né? Tô ligado quando a gente usa os poderes e descarrega mais rápido. Mas, pelo amor do céu, hein? Tá descarregando... Aí, ó. Usei três poderzinhos. Tá igualzinho. Da série. Mas, tinha que aumentar um pouquinho esse bagulho do... Do relógio, hein? Tô lá, música. Tô lá. Tem que arrumar mais bagulho, música. Tô lá. Tá muito silencioso. Quer ver que ali pra frente vai ter um bagulho? Bagulho assim, tenebroso. Que tá me lançar pra caraca. Se liga. Tô zoando não. Vai ter mesmo. Se liga. Ó. É, não teve... Aí, ó. Falete. Vem. Então. Deixa eu ver as outras skins que tem. Ah, mano. Tem o besta brasileirão. Esse cara, certeza que é do Palmeiras. Rapaz, ó. Ó. Zunha verde. Esquisitão, mano. Isso é louco. Na moral, eu mereço. Aí, o belho brasileiro. Não. Isso daqui tá maravilhoso. Tem outro skin? Ah, tem a skin do Galáxia. Da Galáxia até daqui da hora, mano. Parece aquela skinzinha lá do Fortnite. Fortnite. Não faz tempo que eu não jogo Fortnite, mano. Faz anos. Anos. E, tipo, ficou da hora, ó. Ó o besta. Pô, esse besta aqui ficou maneiro. Reclamo, não. Estilo aqui. Galáxia é muito bonito, cara. Grande Mar... Grande Mar... Mar... Mano, imagina o fantasmático nesse estilo Galáxia. Aí, ó. Esse é o boss? Vem pra cima, então, fi. Vem. Ah, peraí, mano. Peraí. Se o bagulho eu tenho que quebrar aquela defesa, o melhor alien pra fazer isso, na teoria, seria o besta, né? Porque o besta, ele é spammer. Tá, peraí. Cadê? Vamos lá, besta. Ó, se liga. Se liga. Esse daqui. Só no ataque. Só no ataque, viu? Ó, ó. Mas eu também consigo solar com o Benio, tá? Não é problema pra mim, não. Eu não estou me gabando, assim. Não estou me gabando. Eu sou bom mesmo. É, vamos usar todos os alienígenas aqui mesmo? Vou colocar no Ben 10 Clássico, que a minha skin favorita de diamante é de Omniverse, pra falar a verdade. Não, a minha skin favorita é o diamante cromatizado, mas... De Omniverse eu também acho muito irado, cara. Pô, é igualzinha a skin do Clássico, só que, tipo, eu acho mais maneiro. Eu acho mais maneiro mesmo. Tome. Tome, ele é. O alien mais inútil do jogo, por enquanto, é o Chama, porque ele é meio ruinzinho demais, até. O bichinho é triste, é triste. Triste demais, véi. Triste demais. Eita, porra. Toma, toma. Toma, toma. Toma, toma. Toma, fi, toma. Tome, Lee. Toma. Vai. Vai de vala, você vai de vala. Ó, você vai. Chute capoeira. Mano, o Ben 10, ele aprendeu capoeira, né, pra lutar com besta. Que porra. O cara tá dando um chutão assim, mano. Transversal, cê é louco. Pô, Megadroid. Faz isso com o pai, não. Tá, agora eu vou usar você. Ó, tipo, ó os ataques do Chama, mano. Que poxa. Não querendo reclamar demais, mas... Pô, os ataques do Chama tá meio fraquinho. Pra o alien que ele é, tá meio... 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 Uma mentira que o Ben tem especial. Não, pera aí. O Ben tem ataque especial 1, 2. É, não sei o que eu fiz, não. Mas eu vi que tinha um ataquezinho ali. Então, bora quebrar logo ele. Ô, pera aí que eu... Nossa, que eu descobri outro ataque. É os dois juntos? Tem sim. Level concluído. Obrigado por jogar a Alpha 3. Novas atualizações estão a caminho em breve no canal do Mosquito. Com amor, Mosquitola. Não, Mosquitola. Cê é muita gente boa. Aliás, é aí, mano. Bora vir aqui nesse modo arena. Vê o que que tem nesse modo arena aqui. Tá, ô. Os aliens aqui do Minitrix, fi. Mô, Minitrix, fi. Ó, os ataques tão da hora, hein. E o Quatro Braços tá bem... Tá bem no estilo, mano. Quatro Braços tá... Tá incrível. Deixa eu ver o próximo alien. Já testei vocês. Ah, o Insectoid dá uma... Dá uma planada, ó. E ataca com a cauda e... Pós-Piagosminha grudenta, fi. Não, tá incrível. Moleque, o Mosquito vai adicionar todos os aliens do jogo um... Um... Tô muito feliz. Ah, da hora, ó. Mordidona aqui. Bagulho doido, bagulho doido. Adoro você. Vai. Tá da hora, fi. Aí... Tem o... Ultra-T? Ah, Mecha Morpho Galvânico, fi. Se liga. E aqui, provavelmente, é de acoplar, né, nos bagulho. Fantasmático. Fantasmático! Deixa eu ver. Tem algum golpe especial? Acho que não. Isso aqui... Ah, isso daqui eu vi num trailer que ele lançou. Que é, tipo, o Paralisa os inimigos. Tá, isso é maneiro, fi. Que eu acho também tem o Massa Cinzenta, mesmo. Ó, Massa Cinzenta. Bagulhetezinho. Depensador. Ah, isso daqui, se eu não me engano, é pra você desbloquear o Controle Mestre. Tipo, você desbloqueia o Controle Mestre e você consegue jogar de boassa. Mas é uma chance bem pequenininha de você conseguir fazer isso. Mosquito. Quero a gameplay com o Controle Mestre pra mim. Por favor. Entender. Aparece a voz do Daniel Leite. Não, hein. Daniel Leite tá na equipe de dublagem? Meus amigos, Daniel Leite... Daniel Leite tá dublando joguinhos agora. Não. Simplesmente o bala de canhão ficou muito da hora. Essa rolagem dele tá meio esquisita, mas ainda assim... Ó, ataque aqui do Mega Olhos, Olhudo... Sei lá. Ó, ataque... Ataque. Acho que esse daqui tem vários níveis, né. Quer de carregar? Então... E ainda tem... Esse daqui que é tipo uma... Não sei o que que era pra ser, não. Então deixa eu segurar de novo. Aí soltei. Ah, pô. É uma Mega Explosãozona da hora. E o olhinho ali fica mexendo, pô. Estilo. Estilo demais. Estilo demais. Vamos ver. Eu acho que ainda tem uns alienzinhos pra gente testar. Eu acho que mais uns dois. Sei lá. Tá. Blitzwolf. Blitzwolf maneiro. Não tem barulhinho o uivo dele, tá. Isso daqui é da hora demais. Dá pra gente dar uma testada, brincar da hora. Mano, e o último... Não! Não! XLR8! Não! Pô, mano. XLR8 é meu favorito, pô. Porque eu fiquei com uns passos cinzentos, tá doido? Pô, e eu ia testar. Ainda não. Não. Então vocês vão explodir. Tá ligado, né? Achei muito maneiro, na moral. Ô, vem cá, vem cá, vem cá, fio. Vem, vem. Vem, vem. Você explodiu! É, mano. Não sei o que eu tô fazendo direito, não. Mas eu tô fazendo alguma coisa. Acho que eu tenho problema. Apertação mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma vez. Só mais uma. Só mais uma. Não. Não desbloqueei o controle. E por último aqui, pra gente testar. XLR8 aqui, mano. Muito maneiro. Maneiraço. Bicho doido. Ixi, descarregou. Aí, isso daqui é a nulidade. Agora que eu percebi, é a nulidade. Ó, tem ataque assim. Aí tem ataque assim. Deixa eu ver. Ó, da hora. Da hora demais. Da hora demais. Isso daqui é tipo um combo, né? Aí você faz um cataventão. Tornado, né? Mano, muito incrível. Mosquito, parabéns pelo joguinho. Mano, eu adorei o jogo do Mosquito. Pra começar, o jogo tá em Alpha 0.3. Então, ainda o jogo não tá nem em Alpha 1, cara. O jogo tá em Alpha da Alpha da Alpha. O jogo não tá nem um pouquinho pronto. Na minha opinião, esse tempinho que eu joguei valeu bastante. Adorei, simplesmente. Amei, cara. Amei.